Música Uma edição especial e extraordinária do Opinião Pernambuco. O tema de hoje, 5 de outubro, é o resultado das eleições de 2014, o resultado ainda parcial das eleições de 2014. Em Pernambuco, Paulo Câmara será o governador a partir de janeiro de 2015. O candidato do Partido Socialista Brasileiro, PSB, teve cerca de dois terços dos votos válidos, na verdade, pouco mais de dois terços dos votos válidos. Quem vai representar Pernambuco no Senado Federal é Fernando Bezerra Coelho, também do PSB, com um percentual de votos mais ou menos parecido, cerca de dois terços dos votos válidos. Para a presidência, teremos um segundo turno entre a atual presidenta, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, o PT, e Aécio Neves, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSB. Para comentar esses resultados, a gente convidou Michel Zaidan, que é professor, historiador, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente convidou também Leão Vitor de Queiroz Barbosa, que é cientista político. O público pode participar, como sempre, pelo e-mail opinião tvu, arroba gmail.com, pode participar também pelas redes sociais, no Twitter, o perfil da gente é arroba opinião PE, e tem também o telefone 3423 6836. Este programa também é transmitido ao vivo pela internet, pelo site da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. O endereço é video.rnp.br. Boa noite aos nossos convidados, muito obrigado pela presença aqui na nossa TV Pública. Antes de a gente dar início ao debate propriamente, a gente vai ver uma reportagem da repórter Andréia Rocha a respeito do perfil do eleitorado pernambucano. Nos 185 municípios de Pernambuco, mais de 6 milhões de eleitores foram às urnas hoje. Em sua maioria, jovens e adultos com idade entre 25 e 44 anos. Menos numerosos, mas não menos importantes, quase 120 mil adolescentes participaram de uma eleição pela primeira vez. Eu fico feliz assim, né, para poder contribuir para a democracia do Brasil e tentar melhorar o nosso país, né? Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, mais da metade dos eleitores do Estado são mulheres. São 3 milhões de pernambucanas que, apesar de serem maioria nas urnas, ainda são pouco representadas nas esferas do poder político. Entre os seis candidatos que concorreram ao governo do Estado, por exemplo, não havia nenhuma mulher. No Legislativo Estadual, elas representaram menos de um terço das candidaturas. Nós temos inteligência, estudamos, fazemos um esforço grande, então nós temos competência. Agora tem que querer vencer para a nossa voz ser a grande, a maior, né? Nessas eleições, Pernambuco liderou uma feliz estatística. Fomos o Estado com o maior número de eleitores que foram identificados através das impressões digitais. Do litoral ao sertão, mais de 2 milhões de pessoas votaram pela primeira vez através do sistema biométrico. Uma vez lida o dedo, automaticamente ele não precisa assinar. Com isso, são minutos preciosos, em que já demonstrou, nas demais eleições que foram com biometria em outras cidades, em que ela termina mais cedo, dentro do horário, sem filas ao longo do dia. Eu queria saber a avaliação de vocês a respeito dessa novidade, pelo menos para nós recifenses, que é o voto biométrico. Na minha sessão, especificamente, tinha uma filinha assim. Deu problema. Uma fila muito longa, mas houve relatos de filas grandes e de alguns problemas. Verdade. Professor Zaidan, a biometria veio para ficar? Qual é a avaliação que o senhor faz disso? Com certeza, sim. Eu vi uma entrevista do presidente do TSE, aquele ministro Toffoli. E o jornalista indagou dele das dificuldades que estava havendo com esse processo de identificação biométrica. E ele disse, no começo ainda do dia, ainda nós não tínhamos ainda a eleição, ele disse assim, isso é residual. Isso não representa estatisticamente nada, do ponto de vista da excelência do processo. Naturalmente, ele não tinha ido votar. Eu tenho a impressão que ele não deve ter ido para as sessões, etc. Porque em todas que eu fui hoje, tinha fila. Não foi tão fácil assim. Leão, voto. Tinha que ser ajudado. Eu fui ajudado pela presidente da mesa na identificação biométrica. E coisa que o presidente disse que era proibido. Que tivesse ajuda física de qualquer mesário para o eleitor fazer a sua identificação. Leão, votou pelo método biométrico também. Qual é a sua avaliação sobre isso? Infelizmente, eu não pude votar essa eleição, porque como eu morava em Belo Horizonte, meu título ainda está lá, não pude transferir. Mas eu acompanhei minha mãe. E ela não conseguiu identificar, não foi identificada digital, ela teve que assinar e terá que ir ao TRE, a partir de 3 de novembro, para poder fazer o recadastramento. Teve que assinar. Só que foram quase dois minutos até a mesária desistir de identificar e passar para a assinatura. Então, esse tempo é valioso. Se cada pessoa que não reconhece a impressão digital, você demorar esse tempo para poder proceder, é complicado. E eu vi muitas filhas. Um amigo meu demorou uma hora e meia para votar. Mas é normal, nesse período de implementação, que tem essa duração longa? Essa desculpa foi a que ele e o ministro deu. Falando de que quando foi aos Estados Unidos, tinha botado a mão assim na identificação e não tinha dado certo e tinha que fazer outra vez, que era imperícia do eleitor, de não saber realmente fazer essa identificação. De toda maneira, eu tenho a impressão que vai precisar de um processo de aprendizagem. Até esse negócio dar certo. E no começo é assim mesmo. Agora, dizer que foi mais rápido dessa vez, não foi, não. Foi mais célebre, não foi. Do que era a vez passada. O que o Toffoli estava dizendo aqui na TV Brasil, inclusive, era que não é uma corrida, que o resultado da eleição, de alguma forma, está chegando rápido e tal. De qualquer forma, é uma tecnologia nova, a gente vai levar um tempo para se adaptar. Eu acho que se há uma coisa que é notável na justiça eleitoral brasileira, é esse aprimoramento do processo eleitoral e a celeridade na publicação, na apuração e dos resultados. Isso evita muito especulação, entendeu? Na Primeira República, como demorava muito a apurar, aí a Comissão de Verificação de Poderes proclamava dois ou três vencedores. Porque, como não tinha ainda resultados consolidados, aí os que se aproveitavam e se apresentavam como vencedores da eleição. Essa questão do recadastramento biomédico também, que dispensa a assinatura, ocorreu aqui em Recife, pessoas que foram votar e, na hora da votação, descobriram que já tinha sido computado o voto. E aí não tinha a lista, a assinatura, mas estava lá registrada no sistema que ela já tinha votado. Então, aí é um sistema, sabe, inclusive, na mídia isso. Foi ver essa reportagem também. É bom aproveitar todas essas questões para aprimorar. Não é dizer que é residual, como disse o ministro, sem ter conhecimento. É uma tecnologia que está sendo implementada. Então, claro que falhas vão ocorrer. Inclusive, isso não é no Brasil inteiro. Minas Gerais, para dizer que não tem voto biométrico ainda. Ainda não tem, não. Em outras cidades do interior de Pernambuco, só as capitais, a capital e talvez a cidade média, porque as pequenas não acham que não tem esse voto biométrico também. Agora, imagine também o trabalhador que trabalha na... O trabalho braçal, que tem a mão desgastada. O leitor não mede. Não mede. Você tem que ter a digital quase perfeita. Mas se as nossas aqui houve problemas, imagina outras boas. Eu acho difícil que no interior haja essa eficácia. Vamos falar, então, sobre política. Paulo Câmara eleito com uma votação expressiva, quase 70% dos votos válidos. Um candidato sem experiência anterior em mandatos, um rosto novo na política pernambucana, mas ao mesmo tempo respaldado por uma família e por um nome muito importante da nossa política dos últimos anos. Qual é a interpretação que os senhores fazem dessa vitória tão grande? Nua e crua, derrota do PT. Uma derrota muito grande do PT, inclusive de João Paulo. Eu acho que o PT está recolhendo o que plantou na eleição passada. E vai ser difícil se levantar. Perdeu a condição de protagonista principal para ser coadjuvante numa coligação arranjada pela direção nacional para ter palanque para a presidente Dilma em Pernambuco. Esse arranjo foi um arranjo desastroso. Se foi importante para a presidente, que eu acho que perdeu aqui para a Marina em Pernambuco, não foi? Marina estava na frente. Até o início desse programa, Marina estava na frente em Pernambuco. E era o único estado em que ela vencia. Pois é, se foi conveniente para a candidatura presidencial do PT ter esse palanque, para o PT local foi realmente uma grande derrota política. As consequências disso ainda a gente vai extrair mais adiante, depois dessa eleição, que vem a eleição municipal, etc. Essa eleição foi uma eleição muito desigual, cheia de lances rocambolescos, inclusive com a própria morte do ex-governador, que mudou por completo o cenário da eleição. Há quem diga que o ex-governador estaria em Pernambuco para garantir a eleição do candidato dele mesmo na campanha presidencial. Mas, de toda maneira, conseguiu-se, com a morte do governador, alavancar essa candidatura de tal maneira que ela tornou-se um rolo compressor sobre os adversários. Aliás, esse é um ponto que merece uma bela discussão. Que adversários são esses? Porque o palanque do governador cooptou e aliciou quase todos os partidos aqui em Pernambuco, inclusive os partidos da oposição. Queria ouvir um pouquinho a opinião de Leão sobre essa vitória. A gente tem os dados aqui. Paulo, 68,20%, Armando, 30,94%. Essa aqui é a eleição para o governador, né? No Senado, já a gente chega lá no Senado, mas só o dado mais atualizado é Fernando Bezerra Coelho, 64,45%, contrariando todos os institutos de pesquisa, né? E João Paulo com 34,68%. Mas vamos analisar a vitória de Paulo. Leão. Um instituto de pesquisa não contrariou, inclusive houve boato de que a candidatura do PT quisesse discutir na justiça, um instituto de pesquisa específico deu o percentual de Bezerra Coelho muito mais elevado do que o de João Paulo. E distorou do Ibope, do Datafolha, né? E aí a gente vê o resultado da pesquisa. O Bezerra Coelho teve muito mais voto do que João Paulo. Quase que o dobro. Parece que o João Paulo quis arguir. Mas vamos falar, eu queria ouvir a tua opinião sobre esse caso específico de Paulo Câmara. Olha... Candidato desconhecido, mas encaminhado por um nome muito grande que faleceu tragicamente e teve essa eleição por... O percentual até agora é 68,20%. O percentual enorme. Nós tivemos essa mesma forma de eleger que aconteceu com Dilma, que era também um rosto desconhecido da nação. Não tinha disputado nenhum mandato eletivo, mas participou de ministérios, de órgãos que são viscerais ao governo, né? Primeiro entrou por Minas Energia, depois foi chefiar a Casa Civil. Foi eleita presidente. Aqui com o prefeito também, um rosto novo, né? E agora com o governador. Então, o que o professor Zaidan estava falando foi que não só a imagem de Eduardo, vivo ou morto, mas que essa imagem seria utilizada na campanha, mas também o amplo palanque montado com partidos de todas as matizes para dar sustentação à candidatura dele. Ao ponto de o PT, que quis ser oposição, acabou ficando com um partido que naturalmente nunca esteve apoiado ao PT. E aí, como o professor também disse, foi uma grande derrota. Ou seja, vitória não só do governador eleito, que se empenhou e trabalhou, como também de todos os partidos que compuseram a sua coligação e que vão lhe dar sustentação na Assembleia. São 28? São eleitos? São 39. Mas os que foram eleitos foram pela coligação? Ainda não fechou, então deve ficar em torno de mais de 30. Um fato interessante é que houve praticamente um casamento nos percentuais, né? Tudo indica que o voto em Paulo Câmara foi acompanhado do voto em Fernando Bezerra Coelho. Esse casamento dos votos é normal na eleição para governador. Aqui em Pernambuco, houve casos em que voltou-se a chapa fechada, né? Mas houve casos também em que um senador de oposição, o que eu me lembro mais recentemente foi Jarbas Vasconcelos, né? O candidato dele não ganhou a eleição para o governo, mas ele conseguiu uma votação expressiva para o Senado. Esse casamento é natural? Se não fosse, eu acho que o partido jamais, Fernando Bezerra Coelho, seria eleito senador. Aí ele tem que reconhecer que grande parte da força vem da coligação do partido, do apoio que foi dado realmente pelo PSB à candidatura dele e dos recursos também para a campanha eleitoral, que isso é fundamental em qualquer eleição. Sem dinheiro é muito difícil a pessoa ganhar uma eleição, sobretudo majoritária, com a chapa majoritária. Sabe, a eleição para a chapa majoritária é mais difícil, muito mais, do que a eleição para os proporcionais. Deputado estadual e federal. Porque ali tem que ser maioria mesmo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, naturalmente, o que beneficiou um, beneficiou o outro. Eu acho que Fernando Bezerra Coelho não tinha uma personalidade política própria para por si só justificar esse resultado. Ele foi muito beneficiado efetivamente pela coligação, pela legenda, pelo apoio do partido e assim por diante. Diga-se passagem contrariado, porque ele queria ser o candidato ao governo do Estado de Pernambuco. Primeiro, ele não queria sair do Ministério de Dilma. Segundo, ele gostaria de ter sido indicado candidato ao governo do Estado. De forma que ele não pode nem chorar a essa altura do campeonato, porque pelo menos ganhou a senatoria. Leão, como você vê essa, digamos, paridade entre os votos para o Senado e para o governo? É claro que ele foi beneficiado e entrou-se numa onda, não é, de, vamos dizer assim, Paulo Câmara, Fernando, Marina, diferente de Minas, onde o candidato do PSDB perdeu, mas o candidato ao Senado foi eleito com uma ampla maioria. No Ceará também, está a sugerência de eleito senador com um percentual muito elevado. Mas aqui, Bizerra sempre teve muita força no sertão. E Paulo era mais alguém da região metropolitana, da capital. Então, eles fizeram esse casamento justamente como o PT e o PTB também fizeram, Armando muito forte no interior e João Paulo muito forte na região metropolitana. Mas aí acabou que houve essa convergência de votos. Eu não tenho agora os dados de cabeça no Brasil, historicamente, se a eleição para governador geralmente ajuda. Como o Sousa ainda falou, existe essa... Eu não diria que seja mais difícil. Mas, até porque o Senado, o senador, ele tem um tempo de TV muito superior ao tempo dos proporcionais. Os proporcionais é uma brincadeira. O nome é o número, né? É, e a pessoa está lá, às vezes nem fala. E até melhor que nem fala, porque quando fala até piora. Mas ele tem essa... Essa vantagem. Essa vantagem, essa visibilidade. Ele está na chapa majoritária. O nosso primeiro bloco já está acabando. Eu queria chamar o público a participar desse debate, a mandar suas perguntas e seus comentários para o e-mail opinião.tvu.com Você pode participar também pelas redes sociais. No Twitter é arroba.opinião.pe E tem também o nosso telefone, que é 3423-6836. A gente volta em dois minutos. De volta com a opinião pessoal. Pernambuco Especial Eleições. Estamos ao vivo nesta noite de domingo, 5 de outubro, comentando o resultado ainda parcial, mas perto do fim das eleições. Participam desse debate Michel Zaidan, que é historiador, professor da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. E está com a gente também Leão Vitor de Queiroz Barbosa, que é cientista político. O público pode participar pelo e-mail opinião.tvu.com, pelo Twitter, arroba.opinião.pe e também por telefone, 3423-6836. Antes de a gente voltar ao nosso debate, a gente vai ver uma reportagem da repórter Andréia Rocha, falando um pouco de como é que foi esse dia de eleição aqui na capital, no Recife. Apesar da proibição, santinhos e panfletos se acumularam pelas ruas e calçadas do Recife. No bairro de Casa Amarela, um dos maiores colégios eleitorais da cidade, mais de 53 mil eleitores foram às urnas. Nesta escola estadual, durante todo o dia, a movimentação foi intensa. Assim que a votação foi aberta, o leitor biométrico desta sessão parou de funcionar. O problema só foi resolvido no fim da manhã, com a chegada de técnicos do TRE. Até o meio-dia, dos 355 eleitores cadastrados na sessão 41, apenas 69 haviam conseguido votar. Resultado, falta pouco mais de uma hora para o encerramento das votações e a fila continua assim. Por aqui, a eleição parece não ter hora para acabar. Faz quanto tempo você está aqui? Aproximadamente duas horas. E alguma previsão? Falaram alguma coisa? Não. Falaram que a urna quebrou às 11 horas, foi preciso trocar, mas até então não mudou nada, continua lento. Mesmo nas sessões, onde não houve intercorrências, muita gente reclamou do tempo de espera nas filas. Faz quanto tempo que você está aqui na fila? Faz uns 50 minutos. Você em outras votações, quando não era a urna biométrica? Nunca. Sempre chegava aqui, eram duas, três pessoas, né? Logo na... Quando eu chegava, ia logo voltando. É a primeira vez que enfrentou a fila? Primeira vez. Você acha que a urna biométrica não agilizou? Não agilizou. Acho que era pior do que aqueles votos com papelzinho. É a situação, como a gente comentou no primeiro bloco, bem complicada em relação à biometria. No começo da reportagem, ela fala sobre essa coisa dos santinhos. No local onde eu votei, ali no Colégio São Luís, nas Graças, o cenário não era muito diferente, não. A rua tomada por... Uma sujeira imensa nas calçadas. Imensa. Por que esse tipo de coisa continua a acontecer? A gente sabe que é ilegal, a gente sabe que ninguém ganha voto. Há muita coisa errada que os comitês fazem, muitos que a gente nem imagina. Uma delas é essa poluição. Nesse aspecto, a legislação ainda não educou, de fato, os comitês. Os cabos eleitorais não responsabilizou. Tinha que arranjar uma maneira de responsabilização mesmo por essa poluição. Porque é só falta de respeito, inclusive. Acaba a eleição, ficou imundície. As ruas estão todas sujas. Sobretudo nas proximidades das zonas eleitorais. Esse é um aspecto que realmente a legislação ainda não conseguiu mudar. Agora, é claro que tem muito a ver com a educação também das pessoas, né? A gente não está sujando a rua. Os cabos eleitorais que são pagos. Não sei se por antecedência eles jogam. Parece que não jogam. Às vezes, meu nem má fé, eu lembro de uma candidatura em 2008 em que uma pessoa tentando ajudar, jogou um bolo de santinho, sujou, o candidato foi informado, ligou para a assessoria e disse, olha, vá lá e recolham, porque eu dei ordem de não distribuir nada no dia da eleição. E o pessoal foi lá e recolheu. Então, às vezes, é o próprio eleitor que quer ajudar, mas ajuda atrapalhando, porque isso aí é poluição, né? Você suja as ruas. Eu acho até que, dependendo da pessoa, pode ver um candidato lá e desistir do voto. Sim, propaganda negativa, claro. Propaganda negativa. Efeito não intencional, né? A intenção é ajudar, mas você acabou prejudicando. Vamos falar um pouco sobre a eleição presidencial. A gente teve, está encaminhado aí esse segundo turno entre Dilma, que aparecia em todas as pesquisas, e Aécio Neves, que em algum momento dessa campanha, teve em terceiro lugar e conseguiu uma guinada, acho que muito impressionante, para o segundo lugar, deixando Marina Silva num percentual muito parecido ao que ela teve em 2010, cerca de 20 e poucos por cento dos votos. Como interpretar essa simultânea subida de Aécio Neves e descida de Marina? É natural, né? Se um sobe, o outro desce. Claro. Além do que, o percentual que Dilma teve foi menor, porque a soma dos dois foi maior. Você vê que Dilma estava com um percentual nas pesquisas de 44, 46, 47. O percentual que eu tenho agora é Dilma 41,48, Aécio 33,68 e Marina 21,29. De onde é que a Aécio ia tirar os votos? De Marina não tem a menor dúvida disso. Eu nunca tive dúvida que a principal oposição a Dilma não seria Marina, seria Aécio Neves, porque ela é uma oposição institucional. Tem um partido, tem um programa, tem políticos que foram ex-executivos. Marina não tem esse perfil. Marina foi um balão que inflou, sobretudo em função da morte de Eduardo, e que não duraria durante a campanha eleitoral. Ela agregou, de fato, muito voto ante Dilma, mas não a favor dela própria. Uma coisa é você ser o ante o outro. Outra coisa é você votar no que a pessoa, de fato, é. E ela cometeu muitos erros durante a campanha. Ela deixou as pessoas realmente sem saber o que ela era, porque ela se desdisse, se contradisse, mudou a opinião, tentou fazer demagogia com os grupos, os diversos grupos econômicos. Ela realmente produziu uma grande confusão nessa campanha eleitoral. Ela é boa de saída, ela é ruim de chegar. Ela é boa de saída, ela é muito ruim de chegar. Leão, qual é a tua interpretação sobre essa mudança no cenário das últimas, acho que duas semanas, né? Bem, assim que a Eduardo saiu da disputa, na época do acidente, Marina já chamou aqueles votos que ela teve na eleição anterior, em torno de 20% e 21%, só que ela ficou a um ponto percentual à frente de Aécio Neves. E nas sondagens de segundo turno, ela aparecia mais próxima de Dilma do que Aécio. Então, automaticamente, aquele eleitor que nem queria votar no PT e nem votava no PSDB, migrou para a Marina. E aí ela teve aquela subida muito inclinada, você vê nas pesquisas aquela subida muito inclinada e que, como o professor Zadão falou, ela não conseguiu expressar. Primeiro que ela já brigou com gente do partido, que está lá desde a época que a Raiz foi exilada. Depois ela desdisse o programa LGBT, que foi construído com mais de um ano, com pessoas que eu conheço do partido, que trabalharam arduamente. Ela desistiu do programa, trocou umas palavras, se enrolou e ainda fez uma grosseria de comunicar isso no dia do lançamento. As pessoas não sabiam. Foram para o lançamento do programa e souberam na hora que não ia ser como eles tinham planejado. Então, durante a campanha também, o PT foi batendo, foi batendo. Ela não soube explicar, teve a questão da CPMF, que ela disse que ela se contradisse no voto que ela tinha dado. E aí começou a cair, cair, cair e as pessoas começaram a ver que realmente quem é a oposição é a Aécio e aí o Dilma. Teve uma leve subida e a Aécio começou a subir. Agora, eu acho que o Creto é do senador no dia do debate. Ele foi muito em fato. Foi o melhor, né? Foi a melhor performance dele nos debates, foi o último da Globo. Então, ele teve aquela performance e aí teve essa guinada. O mérito dele que, no último momento, soube explorar aquele momento de mídia, de exposição e Marina ficou para trás. Era previsível que ela caísse e que ele aproveitasse a queda para subir. Dada a fragilidade da candidatura dela, Marina, a fragilidade é evidente, porque não tinha um programa propriamente. Teve, inclusive, que copiar o programa de outros para poder dar o álibi de ter de fato, realmente, algo a apresentar ao eleitor. É positivo, porque é melhor um segundo turno com dois candidatos que representem de fato propostas, programas, correntes de opinião. Isso ajuda o eleitor. Isso é mais pedagógico para o próprio eleitor do que você ter um segundo turno com uma candidata que ninguém sabe quem é. De fato, que tem estrutura para governar. Tanto PT ou com o PSDB tem estrutura para governar. São ideologias de propostas diferentes, mas que tem estrutura de governo. Em 2010, ela não declarou apoio no segundo turno. Em 2014, os senhores acham que é diferente o cenário? Não. Eu acredito que ela vá se posicionar dessa vez. Eu acho que ela vai para essa. Disse o Zé Arlindo, no debate anterior, que se ela não se posicionar de alguma maneira, o PSDB não fará. Inclusive, ela se apaga como liderança. Porque uma vez já é um problema. A segunda vez de não ter uma orientação... O eleitor não sente segurança nisso. Porque, por mais que ela não concorde com tudo do PSDB, em algum momento ela vai ter que decidir se vai competir com o PSDB. Ela não pode ficar na posição de ser neutra. O ser neutro é o não dar uma opinião, não dar um posicionamento. Ou seja, ela fraqueja mais uma vez. Estavam dizendo que aqui em Pernambuco, provavelmente aqui o PSDB vai, independente de qualquer coisa, mandar mesmo votar em Aécio. Aqui em Pernambuco. E há uma questão séria que é saber o seguinte. Quem é que vai, de fato, tomar a decisão? Se é o comando nacional do PSDB ou se é a candidata? Eu acredito que, em conjunto, eles vão se reunir. Eu acho que não pode haver uma discrepância. Não deve haver uma discrepância entre a candidata e o comando do partido. Então, vocês acham que ela deve declarar um apoio à candidatura de Aécio? Se quiser sobreviver politicamente, porque senão ela se apaga. Ela não conseguiu manter o ativo político, ou o capital político, que ela amealhou na eleição passada. E por conta da indecisão, de ficar de cima do muro. Os votos se dispersaram. Ela poderia correr o mesmo risco nessa eleição, se não tomasse algum tipo de posição. A gente falou muito sobre as candidaturas ditas principais. Aqui na TVU, a gente teve a política de entrevistar todos os candidatos ao Senado, todos os candidatos ao governo do Estado. E eu não poderia deixar de falar também das candidaturas menores, vamos dizer assim. A gente teve, pelo menos até o início desse programa, Luciana Genro, do PSOL, num quarto lugar, que também acho que nenhuma pesquisa indicou. O Pastor Everaldo, que aparecia lá, já chegou a aparecer, acho que 3, 4% nas pesquisas. Despencou. O Eduardo Jorge, que no contexto nacional, uma cara nova também, acho que não chega a 1%, mas também teve uma votação de alguma forma expressiva. Essas candidaturas menores, sem falar em Levi Fidelis, sem falar na esquerda socialista mais tradicional, o PSTU, o PCB, o PCO também, isso é relevante de alguma forma para a gente compreender o que vai acontecer na política brasileira nos próximos anos? Isso é uma eleição ingrata para a esquerda, viu? Muito ingrata. Há uma clara hegemonia, digamos assim, da direita ou do centro-direita, digamos assim. Uma eleição despolitizada. Com a entrada de Marina, houve um nivelamento muito por baixo do debate político. Questões de suma importância, como era o programa econômico, inclusive, da presidente. A política econômica, a inflação, a questão da inclusão pelo acesso aos bens de consumo, o que é que foi feito contra a guerra cambial. Muitas coisas que eram importantíssimas serem discutidas para saber se eu não tenho continuidade. Essas questões foram deslocadas, desalojadas em função de temas que, sinceramente, não são temas muito republicanos, digamos assim. E essa despolitização, ela prejudica os partidos de esquerda. Porque os partidos, como são partidos ideológicos, inclusive, eles são vítimas de um preconceito, além do desconhecimento, muito grande por parte da população. O grau de rejeição, eu estava vendo a rejeição dos países, é muito alto. E essa rejeição é uma rejeição que está ligada à despolitização do processo político e é o desconhecimento do que esses partidos propõem. Esse pessoal não conhece o programa dos partidos. Então, tem um preconceito enorme contra a esquerda. Não foi uma eleição muito feliz para a esquerda, não. Leão, como você vê esses últimos degraus da corrida presidencial, de você, na genro, para baixo? Existe um, na ciência política, o teorema do eleitor mediano, que se a gente pegar uma distribuição da população, uma distribuição ideológica, as menores porções estarão na esquerda e na direita. Nos extremos. Nos extremos, esquerda e direita. Então, o eleitor mediano, aquele que está... A maior parte do eleitorado, ou o eleitorado, se você não quiser usar o nome mediano, o eleitorado comum, ele converge para aqueles que estão mais ao centro. Tanto é que Lula saiu da esquerda mais radical, migrou para centro-esquerda. A Aécio também não é um candidato de direita, é um candidato mais ali para o centro. Aí, como ele se ali um pouco com o DEM, ficou um pouco mais para centro-direita, apesar de que o PSDB foi fundado como um partido de esquerda. E os extremos têm baixa votação. Então, Lucina Genro, Eduardo Jorge, ali como esquerda, ou extrema-esquerda, com pouca votação. Pastor Everaldo, Levi Fidelix, também com baixa votação. Os outros nem apareceram, porque nem estavam dentro do debate, por conta da lei eleitoral. Não tem representação. Exatamente, não tem representação no Congresso, então não pode participar dos debates. E aí, como também o tempo na TV exíguo, então praticamente ninguém conheceu a proposta do PCB e do PSTU. A gente vai fazer o nosso segundo intervalo. Eu chamo novamente o público a participar desse programa. Nosso e-mail é opinião.tvu.gmail.com Nosso Twitter é arroba.opinião.pe E o nosso telefone é 3423-6836. A gente volta em dois minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, esse é o último bloco do nosso programa de hoje que debate os resultados ainda provisórios da eleição de 2014. Nesse terceiro bloco, a gente vai ter a adição de mais um participante, que é Elton Gomes, também cientista político, para comentar e para responder as perguntas do público que a gente deixou para esse último bloco. Antes de a gente entrar nas perguntas, tem mais uma reportagem que a gente vai conferir agora aqui na TVU. Apesar das filas e do atraso no fechamento de várias sessões, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, as eleições transcorreram conforme o planejado. Das 18.971 urnas utilizadas, 279 tiveram que ser substituídas. Apesar disso, nenhum eleitor precisou votar em cédulas de papel. O TRE e a Secretaria de Segurança Pública registraram oito prisões por crimes eleitorais. Em Taquaritinga do Norte, uma pessoa foi presa depois de fazer um selfie usando o celular enquanto votava. Em Pesqueira, uma pessoa foi detida por compra de votos. Dois eleitores de Moreno saíram da sessão eleitoral direto para a delegacia porque estavam armados. Já a chamada Boca Diurna, que é a distribuição de planfletos e santinhos, gerou 33 ocorrências em vários municípios. Em Belo Jardim e Bonito, a polícia prendeu duas pessoas por transporte ilegal de eleitores. A expectativa do TRE é que até às 23 horas, 100% das urnas do Estado tenham sido apuradas. Vou trazer agora um pouco da participação do público, começando com a participação de Jefferson Melo, que é do bairro de Tabajara. A pergunta dele, de alguma forma, já foi comentada aqui no nosso programa. O que justifica o atual cenário das eleições presidenciais? Dilma não estava com uma liderança mais confortável? Vou colocar, Elton, na nossa conversa. Foi, de alguma forma, uma surpresa o percentual de votos de Dilma ali na casa dos 40% dos votos válidos nesse primeiro turno? Sim, a votação da candidatura do governo pelas principais pesquisas apresentava pelo menos mais três ou quatro pontos, podendo chegar a cinco ou a seis com a margem de erro. E esse resultado que se mostrou agora com 40%, 41% decorridos aí, quase a totalidade das urnas apuradas, em certo sentido surpreende os observadores, os analistas políticos. Entretanto, o que há de mais surpreendente nessa reta final do pleito é o ganho de força, de volume da candidatura de Aécio Neves e a desidratação, por assim dizer, da candidatura de Marina Silva, que entrou dentro de uma lógica de rendimentos decrescentes. Já vinha caindo e não conseguiu se tornar viável por uma série de questões, muitas das quais já aludidas pelos colegas debatedores. Lúcia Brasileiro, de Piedade, pede para saber as parciais para os cargos de deputado estadual e federal. A gente está com uma lista aqui dos estaduais, que ela foi elaborada com 97,75% das urnas apuradas. Então, não é uma lista provável, não é uma lista definitiva. De qualquer forma, eu vou ler aqui, são 49 nomes, que são 49 cadeiras lá na Assembleia Legislativa. Primeiro, Pastor Cleito Collins, Presbítero Adalto Santos, Raquel Lira, André Ferreira, Simone Santana, Guilherme Uchoa, Joaquim Lira, Silvio Costa Filho, Rodrigo Novaes, Alberto Feitosa, Newton Mota, Odacia Murim, esse é o primeiro do PT que aparece na lista, Lucas Ramos, Valdemar Borges, Miguel Coelho, Manuel Santos, Heriberto Medeiros, Lula Cabral, Henrique Queiroz, Francis Mar, Bispo Ossésio Silva, Vinícius Labanca, Claudiano Filho, Aloysio Lessa, Clodoaldo Magalhães, Priscila Krause, Júlio Cavalcante, Diogo Moraes, Aglaílson Júnior, José Humberto Cavalcante, a gente já está no número 30, tem mais 19, Rogério Leão, Álvaro Porto, Ângelo Ferreira, Tony Gel, Romário, Ricardo Costa, Antônio Moraes, Pedro Serafim Neto, Maviael Cavalcante, Marco Antônio Dourado, esse é o 40, aí o 41, Socorro Pimentel, 42, Tereza Leitão, Augusto César, Isaltino, Roberta Arraes, Laura Gomes, Botafogo, Paulinho Tomé e Anchieta Patriota. Algum nome faz falta nessa lista para a Assembleia Legislativa, na opinião de vocês? Faz é disso, pelo menos é disso. Essa não é uma lista definitiva ainda. Se você quer um comentário, isso vai ser uma bancada, uma composição conservadora e governista. Faz muita falta, então faz muita falta. Faz quase nenhuma mulher, acho que só Priscila e Tereza. Tem Raquel Lira, Simone Saldana. E com vários pastores. Sim, exato. Aí tem Priscila Krause, de mulheres Socorro Pimentel, Tereza Leitão, Roberta Arraes, Laura Gomes. As listas são os mais votados, né? Os 49 mais votados. Eu acho que não. A lista ainda não está fechada, né? Eu acho que é a lista dos eleitos. Dos eleitos, né? Ah, já é definitiva? Então, Laura entrou também. Laura, como, né? Eu vou confirmar com a nossa produção se isso aqui, o coeficiente já está definido. Tem conta apurada, 99? Aqui tem 97,75%. Eu acho que pode ser isso já provável. Mas esses são os 49 que estão nessa lista. Outra pergunta é a de Lourdes Lima, de São Lourenço. A vitória de Paulo Câmara se deu graças aos votos de homenagem ao ex-governador Eduardo Campos? Essa é uma pergunta e tanto para qualquer cientista político responder. Não imaginam o que é que elege as pessoas. As pessoas só veem um aspecto do processo. A gente não sabe a engenharia política por trás da eleição dessas criaturas. Não sabe. Aí é muita coisa, né? Não pense que é só a simpatia dos candidatos, não. Existe muita coisa por trás da eleição desses candidatos. Inclusive, de serem aliciados pelo palanque oficial. Inclusive, a oposição. Coisa que não se discutiu aqui. Foi como é que esse palanque conseguiu, inclusive, aliciar os partidos de oposição a ele. Naturalmente, não foi pela simpatia, pela virtude. Foi por outras questões bem objetivas que não se discute. Como é que você tem um processo eleitoral que não tem oposição, que praticamente a oposição migra para o palanque do candidato oficial. É verdade. E houve uma modificação na relação de forças. Porque o PT, que era um parceiro histórico do PSB, acabou indo para a oposição por conta da eleição aqui do Recife, da eleição passada e por conta também da dissidência do PSB no plano nacional. E aí, a gente houve uma correlação de forças. Na verdade, o que ele montou foi um palanque bastante consensual. Ele ampliou a bancada, o número de partidos que apoiam, através de uma forma de colocar mais pessoas participando do governo. Bruno Carvalho fez essa pergunta para você, né? Como o Leão enxerga a atual oposição em Pernambuco? Não sei se ele fala especificamente da Assembleia Legislativa, mas me parece que é bem frágil. Como fica, talvez, a oposição? Veja só, é uma coisa interessante isso. É porque os candidatos fazem as campanhas pessoalmente. Então, há candidatos de oposição cujos partidos estão na base de apoio do governo eleito. Por exemplo, Priscila, ela é oposição na Câmara do Recife ao prefeito Geraldo Júlio, que é do PSB. Mas o partido dela estava colegado com o Paulo Câmara. O nível estadual. Mas não significa que ela seja. Então, ela continua oposição. Não sei como é que vai ser agora eleita, como é que vai ficar esses entendimentos lá com o partido. Mas ela é de oposição. Então, o problema é esse. A gente tem que, por exemplo, Daniel Cueira, que é de oposição na Assembleia, agora vai para a Câmara dos Deputados, deputado federal. E aí fica aquela questão, é o candidato vai conseguir manter o seu posicionamento ou o partido vai exigir? Não, a gente está com... Ou foi somente uma aliança eleitoral, agora cada um vai buscar o que... Porque é uma coisa que é muito importante, perdoe, Leão. Não, tudo bem. Que existe toda uma discussão na ciência política a respeito de grandes maiorias nominais e maiorias reais. Ou seja, muito embora a coalizão que elegeu o governador Paulo Câmara seja a maior que a gente teve nas primeiras eleições, 21 partidos, não me lembro nenhuma coalizão dessas dimensões, seja muito expressiva e tenha feito a imensa maior parte dos parlamentares, isso não significa que ele terá tranquilidade absoluta para poder negociar com essa base e que não tenha que fazer amplas concessões, barganha, negociação, alocação, para não dizer loteamento de cargos. Loteamento de cargos. E isso, evidentemente, faz com que a gente encerre o T1, o T da campanha, o tempo da campanha, onde você tem a coalizão minimamente vencedora, ou nesse caso majoritariamente vencedora, a coligação, e vem o T2, de formação do gabinete e de construção de uma governabilidade. Porque se uma coisa é certa no presidencialismo de coalizão brasileiro, que se repete em nível estadual, em muito sentido, é que grandes maiorias nominais, per si, não garantem que o governo vai aprovar legislação de seu interesse na Assembleia Legislativa. Isso diz muito do sistema partidário brasileiro, que é um sistema frágil, pouco representativo, muito fisiológico e a chegada é um clientelismo. Agora, isso tem uma repercussão direta na cabeça do eleitor, porque o eleitor fica sem saber direito quem é quem, quem faz o quê, quem está aqui, quem está lá. Não é possível racionalizar esse processo, tem que explicá-lo, tem que criticamente, à luz da ciência política, explicar por que é que acontece essas coisas. Ele se depara com múltiplas candidaturas baseadas na pessoa do candidato. Na pessoa, não tem partido. Então, a pessoa fica sem identificar, não consegue identificar. Alguns partidos dá para identificar os candidatos do PT e os candidatos do PSDB. Agora, os partidos menores, mas sem expressividade, que não têm uma ideologia definida, o eleitor começa a ficar sem saber para onde vai. Kátia Chacon, de Rio Doce, pergunta, com essa derrota do PT em Pernambuco, o Estado poderá ser retaliado em caso de vitória de Dilma e no caso de vitória de Aécio? Isso também não poderia acontecer da mesma forma? A gente sabe que houve um alinhamento nos últimos anos entre o governo federal e o governo estadual, quando o então governador Eduardo Campos era um aliado da presidenta Dilma, até certo ponto, e principalmente do presidente Lula. Vocês temem alguma relação desse tipo? Seria uma burrice da presidente eleita retalhar o Estado. Inclusive, se ela quiser ter mais apoio aqui em Pernambuco, ela precisa demonstrar boa vontade. E esses políticos, eles mudam de posição. Diante do poder executivo federal, que hoje reúne uma pletora imensa de programas, de transferência de renda e outros programas de políticas públicas, é uma bobagem ser oposição ao governo federal. Os prefeitos sabem disso, são muito mais pragmáticos. Então, é possível que mude. Pragmaticamente, como a gente está aqui discutindo, é possível que mude. Não há nada que diga que não vai mudar. Nada. Marina, provavelmente, não fica no PSB. Com essa derrota, ela vai... Ela já ia para o reino. Ela já vai procurar o caminho. Desde o começo da coligação, ela tinha dada para deixar o partido, né? Tinha dada para deixar o partido. O que ela quer era procurar o partido dela. Então, abre possibilidade de ter um diálogo. Que é um diálogo interinstitucional, que é altamente positivo para todos. Não pode ter. Depois que acaba a eleição, vai continuar a campanha eleitoral? Com o PT, eu acho difícil. Com o PSDB, mais difícil. Até porque muita gente da base aliada do governador, ele já está declarando voto e apoio ao S. Neves. Então, é muito difícil que haja uma retaliação ao Estado. Essa questão de retaliação ou não, vai muito mais dos acordos durante o processo de governança. Durante o governo, durante os acordos que são feitos. A política é acordo, é barganha. Não tem como ser diferente. Então, dentro desse processo, é que pode haver ou não retaliação. Eu acho muito difícil. É uma bobagem. Existem questões muito sensíveis da administração pública, que têm a ver com a própria estrutura arrecadativa e tributária do Estado, que fazem com que o controle da união sobre os Estados seja muito grande. Ou seja, não seria inteligente, racional e estratégico, nem por parte do governo, retalhar o Estado oposicionista, como principalmente, principalmente, por parte do governo, se colocar na forma de oposição inegociável, de adversário absolutamente cerrado e declarado do governo federal, porque isso traria um prejuízo político insustentável do ponto de vista eleitoral para qualquer grupo político. Na eleição, há certos acordos, mas, no decorrer dos governos, esses acordos vão se refazendo, desfazendo. Tem que garantir a governabilidade. Depois, tem que garantir o apoio das bancadas no Congresso Nacional. Aí é muita negociação. Muita negociação. O tempo da campanha, como ele disse, é um. Mas o tempo do governo, da governança, do mandato, é outra história completamente... Tanto é assim que a coalizão que vence, não necessariamente, é a coalizão que está representada na administração pública. Até porque, no período pré-eleitoral, pré-eleição, a gente chama de coligação eleito, aí já a coligação registra no TRE. Então, passou isso aí, aí vão montar a coalizão governativa, e aí são outros acordos. Não significa que vão permanecer da mesma forma. Até porque, alguns acordos são justamente para conseguir eleger a bancada do Parlamento. Então, acabamos, eu acho, com o temor de Cátia Chacon de Rio 12, em relação a essas possíveis... Cátia, você pode ficar tranquila, que não vai haver. Nós deveríamos combater a guerra fiscal. Aí, sim, o problema é da desagregação federativa, da concentração tributária, da desigualdade regional, que essas questões ultrapassam muito a campanha eleitoral. E era necessário aí, sim, que os governadores, o próprio presidente, se empenhassem em fazer um novo pacto federativo. E construir, de fato, uma política regional integrada, desconcentrar tributos, combater a desigualdade regional. Esses temas é que são estruturais e que independem de eleição. Porque eles são para a vida toda, não é para um período de uma eleição. E é nisso que eu acho que os governos eleitos têm que se empenhar. Então, tem uma agenda para poder trabalhar. Inclusive, nessa questão tributária, a gente não tem só uma carga tributária desconexa com o serviço que é prestado. Nós temos uma carga tributária que é custosa para você manter aquela engenharia de arrecadação. É custoso para o empresário, é custoso para aquele que produz riqueza, pagar aquela quantidade de atributos. não apenas por conta do percentual das alíquotas, mas por conta da própria burocracia. Gente, nosso tempo acabou. Só ler também a pergunta de Ivan Paulo, de Jardim São Paulo, que já foi respondida. Ele direcionava ao professor Zaidan, que ele pergunta se tivéssemos que escolher uma imagem de campanha para os vitoriosos localmente do Senado e do governo. Seria a imagem carnavalesca do morto carregando o vivo. A gente falou um pouco sobre esse impacto da morte do ex-governador Eduardo Campos no resultado dessas eleições. Infelizmente, foi uma eleição governada pelos mortos, não pelos vivos. Os vivos, eu acho que obedeceram a orientação, pós-mortem, digamos assim, dos que morreram. Mas isso ocorre porque nós temos um imaginário político de natureza messiânica. Um fato como esse determina, às vezes, uma eleição, muda o comportamento eleitoral das pessoas. Então, eu acho que foi o que aconteceu no Estado de Pernambuco. Mudou muito o rumo da eleição aqui, e quase que muda da eleição nacional, diga-se de passagem. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Agradeço demais também a participação do público que enviou uma série de perguntas. Amanhã a gente está de volta aqui no Opinião Pernambuco com o programa com o debate normalmente. Os vitoriosos não, né? Não, amanhã a gente vai discutir outros temas. E na Rádio Universitária FM também a gente vai ter, amanhã de manhã, debates sobre interpretações também sobre o resultado da eleição aqui em Pernambuco e sobre esse segundo turno que a gente vai ter no final do mês de outubro. Então, continue ligado aqui na TV Pública e na Rádio Pública para se manter informado sobre a política do seu Estado e do seu país. Boa noite, muito obrigado e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado. Obrigado. Obrigado.